Olá, boa tarde. Há seis meses, Porto Alegre viveu uma madrugada de chuva e ventos entre 120 e 150 km por hora. A cidade demorou meses para recolher 11 toneladas de antulhos geradas pela destruição. Hoje, nossa equipe de reportagem voltou a alguns dos locais mais impactados pela tempestade. E especialistas alertam, estes eventos intensos podem ser cada vez mais frequentes. Ruas bloqueadas, estragos em prédios públicos, no comércio e nas casas de centenas de porto-alegrenses. De terror, de terror, tal lá barulhada. Depois que amenizou, eu vim na janela e vi o caos que foi. O pessoal lá de cima sentiram o prédio balançar. O abastecimento de água e luz foi interrompido, muito por causa de árvores inteiras sobre a fiação. 450 mil clientes da CE ficaram sem energia na região metropolitana, a grande maioria na capital. O temporal do dia 29 de janeiro foi severo. Além da chuva intensa, causada por um complexo de nuvens, uma corrente de ar mais fria teria atingido o solo muito rápido. E por isso, os ventos extremos. Oficialmente, os ventos chegaram a 119 quilômetros por hora. Mas aqui, numa das áreas mais atingidas pela tempestade, eles podem ter passado de 150 quilômetros por hora. A cidade declarou situação de emergência. Mutirões se formaram. Funcionários da prefeitura e voluntários de outros municípios entraram em ação. Até o exército e detentos do semiaberto participaram dos trabalhos. O trabalho de rescaldo do temporal durou cerca de dois meses. 11 toneladas de resíduos foram recolhidas. Seis meses depois, quem ainda não voltou para o Cais Mauá foi o Cisne Branco. A embarcação que afundou levou 58 dias para ser tirada do Guaíba. O trabalho, em um estaleiro de São Jerônimo, deve ser finalizado até o final de setembro. O prejuízo ficou perto de 2 milhões de reais. A proprietária decidiu reunir parceiros e vai devolver o barco à cidade. Empresas que realmente estão possibilitando que a gente faça. E, além disso, os próprios fornecedores estão negociando conosco o prazo de pagamento, para quando o Cisne Branco voltar. 38 anos de história. E faz parte da história de muita gente. E, com isso, a gente quer que ele continue e faça muito mais, muito mais histórias legais. A rua Gonçalo de Carvalho, a mais bonita do mundo, ficou irreconhecível há seis meses. E agora volta aos poucos a ter cara de túnel verde. O ginásio Tesourinha já teve o telhado recuperado. Assim como a Praça Garibaldi. As marcas do temporal ficam até camufladas no Parque Marinha do Brasil, um dos mais afetados. Assim como no Parque Farroupilha, a Redenção, que parecia uma floresta de árvores caídas. A Prefeitura iniciou o replantio nos parques. 600 mudas das 3 mil árvores perdidas já foram replantadas. Logo no início, nós tivemos os parques praticamente interditados em torno de um mês, para que se fizesse a remoção de todo aquele entulho da vegetação que caiu. Tem muitas árvores que foram afetadas em sua copa. E os técnicos têm feito muitas vistorias nesses vegetais, até para equilibrá-los e deixá-los em condições de não colocar em risco a comunidade. Aqui no Marinha do Brasil, a gente está praticamente no meio da faixa de 4,5 km, começando no Guaíba, em direção à cidade, que causou estragos em Porto Alegre em 29 de janeiro. Este fenômeno, que podia até ser raro aqui para a capital, é mais comum do que a gente pensa. Um terço das tempestades severas que acontecem em toda a América do Sul estão concentradas no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O coordenador do Departamento de Geografia da URCS explica que os impactos do crescimento urbano e das agressões ao meio ambiente estão dados e o aquecimento global vai continuar influenciando no clima. Assim, eventos climáticos mais intensos podem acontecer com mais frequência. O ar frio sai de dentro da nuvem e vem rapidamente até a superfície. Em outros casos, esse tipo de nuvem pode gerar tornados, como o uso das missões, por exemplo, recentemente, ou como o do Uruguai, recentemente. Ele sempre tem chuva intensa, granizo e raios, ou todos eles juntos. O que nos preocupa é, no cenário de mudança climática, a intensificação dos eventos severos vão impor a essas tempestades uma maior frequência ou uma maior intensidade, em que muitas vezes atinge, inclusive, a região metropolitana de Porto Alegre. Em Porto Alegre, céu claro com predomínio de sol ao longo do dia. A mínima prevista é de 5 e a máxima de 19 graus. No Vale dos Sinos, predomínio de sol com aumento da nebulosidade à tarde. Em Novo Hamburgo, máxima também de 19 graus. No litoral norte, o tempo fica firme, com poucas nuvens. Máxima de 17 graus em Tramandaí. O Supremo Tribunal Federal negou, nesta quinta-feira, pedido liminar feito pelo Estado, que tentava barrar o reajuste de 8,13% aos servidores do Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa. Enquanto isso, o governo anunciou mais um parcelamento de salários para os servidores do Executivo. Hoje, foi depositada a primeira parcela, de R$ 650,00. Em resposta à medida, os sindicatos dos servidores da área da Segurança Pública decidiram iniciar uma operação padrão. No Palácio da Polícia, guichês ficaram vazios nas primeiras horas da manhã. Os agentes pretendem realizar a operação até 19 de agosto, data prevista para os salários serem quitados integralmente. No centro administrativo, já por volta de 11 horas, diferentes categorias de servidores protestaram contra o fracionamento dos valores. Os funcionários argumentam que não podem ser responsabilizados pela crise financeira. O governo afirma reconhecer o fato e atribui o parcelamento à impossibilidade de adiar outras despesas e à diminuição dos repasses da União. Está suspenso o projeto de transformar o prédio da Boate Kiss em memorial que homenagearia as 242 vítimas do incêndio ocorrido em janeiro de 2013. O motivo é a falta de acordo entre os parentes dos jovens que morreram e as instituições estatais em Santa Maria. A associação que representa os familiares das vítimas e o movimento do luto à luta consideram que o Ministério Público deveria ter acusado agentes da Prefeitura do município da região central e do Estado. Os promotores teriam adotado um procedimento imoral, segundo os dois grupos. Indignados, os profissionais do MP decidiram processar por calúnia duas lideranças dos familiares dos mortos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, além de salvar vidas diariamente, tem uma atividade que quase todo mundo desconhece. Nas últimas sextas-feiras de cada mês, o serviço oferece cursos de capacitação que incluem cuidados em saúde, atitudes de prevenção de acidentes e técnicas de reanimação cardiorrespiratória. Renata trabalha em uma escola de educação infantil. O curso de capacitação do SAMU vai ser importante para auxiliar em situações de emergências que acontecem principalmente com as crianças. E a gente tem a questão de alergias, problemas respiratórios, as febres, então com certeza tudo vai ser muito bem aproveitado. As equipes do SAMU fazem em média 150 atendimentos por dia. Desses, pelo menos três são ocorrências de paradas cardiorrespiratórias. A rapidez no primeiro atendimento desse tipo de ocorrência pode ser a diferença entre a vida e a morte. A parada é considerada um caso clínico e pode sim receber o primeiro atendimento de um leigo que tenha sido treinado antes mesmo da chegada do SAMU. Nas situações clínicas tem muitas coisas que a gente pode fazer, pequenas ações que podem ajudar, sim, o paciente a correr menos risco de morte, a ter chance de sobreviver e ficar com menos sequelas. Nos casos de trauma, a intervenção de leigos é menos indicada, mas não é proibida. Tem muitas coisas que as pessoas dizem, ah, eu não mexo, melhor não mexer. No trauma, na boa parte das vezes vai ser isso. Mas o médico vai orientar, ó, comprime o sangramento e deixa o paciente quietinho, mantém a cabeça quietinha. O curso de capacitação do SAMU Cidadão acontece na última sexta-feira de cada mês. A próxima edição será no dia 26 de agosto. Inscrições podem ser feitas pelo e-mail ou pelo telefone 3289-2539. O curso é gratuito e aberto a toda a população. No início da manhã desta sexta-feira, um veículo que trafegava pela avenida Mostardeiro, no bairro Independência, em Porto Alegre, invadiu o Parque Moinhos de Vento, o Parcão, e colidiu contra uma árvore. De acordo com os agentes da EPTC que atenderam a ocorrência, o motorista perdeu o controle do veículo que acabou parando dentro do parque. Ninguém ficou ferido. Na Serra Gaúcha, dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde. Em Caxias do Sul, máxima de 17 graus. Em Passo Fundo, tempo nublado, com algumas aberturas de sol, as temperaturas se elevam e ficam entre 6 e 17 graus. Na região noroeste, céu claro com algumas nuvens. Em Ijuí, máxima de 19 graus. Veja daqui a pouco. Hospital Banco de Olhos pode suspender cirurgias de deslocamento de retina. E em instantes, Escola de Caxias do Sul usa teatro e brincadeiras na prevenção contra o piolho. Hospital Banco de Olhos Na fronteira oeste, predomínio de sol com pouca variação de nuvens. Em Uruguaiana, faz mínima de 6 e máxima de 17 graus. Em São Borja, sol com algumas nuvens. A máxima chega aos 21. Em Alegrete, tempo firme com aumento de nuvens no decorrer da tarde. Máxima de 17 graus. O 10º Congresso das APAES do Rio Grande do Sul e o 6º Fórum dos Autodefensores das APAES ocorrem em Passo Fundo até esta sexta-feira. Cerca de 600 pessoas lotam o Centro de Eventos da UPF para debater o tema O Desafio da Igualdade na Diferença. O evento reúne profissionais de todo o Estado para participar de palestras e oficinas que propõem ações e reflexões para o aprimoramento do trabalho oferecido nas entidades. Em todo o Estado, existem 209 APAES, que desenvolvem programas e projetos de inclusão, garantia e defesa dos direitos das pessoas com deficiência. A partir de segunda-feira, o Hospital Banco de Olhos deve suspender as cirurgias de urgência para a correção de descolamento de retina, problema que pode levar à perda da visão. De acordo com a instituição, o repasse de verbas para o procedimento é insuficiente. Por mês, o hospital atende 4 mil usuários do Sistema Único de Saúde na emergência. 10% dos pacientes chegam com problemas na retina. A retina é a parte mais interna do globo ocular. O descolamento é a separação dessa fina camada da parede do fundo do olho. Os primeiros sintomas são baixa divisão. A pessoa tem uma baixa divisão. Não precisa ser uma baixa divisão total, pode ser uma baixa divisão parcial. Sombra, perda de geme campo visual, tanto superior quanto inferior. E pode acontecer de uma hora para a outra. Daí a primeira providência que a pessoa deve tomar é uma consulta com o oftalmologista para realmente saber o que pode estar acontecendo. Muitos precisam passar por cirurgia urgente, no máximo em 72 horas. O Banco de Olhos é o único hospital em Porto Alegre que realiza a cirurgia de correção de descolamento agudo de retina. Um problema que, se não for resolvido de forma urgente, pode deixar o paciente cego. A verba pública repassada pelo SUS via Prefeitura da Capital é insuficiente para esse tipo de procedimento, afirma a instituição, porque muitos pacientes vêm do interior do Estado. O prejuízo está em quase meio milhão de reais. No caso, nesse ano, são 67 municípios que encaminharam pacientes para cá com esse tipo de problema e que nós tivemos que colocar para dentro, atender, operar e apresentar essas contas para a Secretaria Municipal de Porto Alegre, que evidentemente não tem obrigação de pagar todos os casos operados porque tem o seu teto contratado de 39 casos. E a gente tem operado em torno de 60, 70 casos por mês, sem que ninguém se responsabilize pelo financiamento. Em busca de uma solução, o Ministério Público instaurou o inquérito civil e chamou a Secretaria Municipal de Saúde para conversar. Eu conversei com o secretário adjunto, Francisco Paz, que me garantiu que na próxima reunião da Comissão Intergestora Bipartite, onde se reúne com os demais secretários na semana que vem, ele já vai fazer uma proposta para tentar resolver esse impasse e não deixar a população desassistida. Então, acho que já surtiu alguns efeitos importantes essa discussão com o Estado, que vai fazer uma complementação de recurso financeiro para que nós não tenhamos prejuízo para a população. Em nota, a Secretaria Estadual da Saúde confirmou que deverá repassar recursos para Porto Alegre. E uma aluna foi atropelada na Avenida Ipiranga, uma das principais da capital, durante um protesto de professores e estudantes da escola Emílio Massot contra o parcelamento dos salários dos funcionários do Executivo Estadual. Segundo os manifestantes, o motorista que teve o carro parado e danificado teria agredido com socos uma professora. Os fatos aconteceram no final da manhã, quase na esquina da Ipiranga, com a Érico Veríssimo. A Brigada Militar prendeu em flagrante o condutor pelo atropelamento da estudante, hospitalizada com fortes dores na perna. O motorista foi conduzido a uma delegacia de polícia. Minutos depois do tumulto, o trânsito já estava normalizado. E uma escola de Caxias do Sul criou o projeto Tchau Piolho, que usa o teatro e brincadeiras para orientar as crianças e a família sobre como prevenir e tratar o problema. Veja na reportagem da TV Caxias. O projeto Tchau Piolho foi criado pela escola em conjunto com a Prefeitura e a Secretaria da Saúde, tendo como objetivo, através de histórias infantis, teatro, contos e brincadeiras, ensinar as crianças quanto às formas de se prevenir contra o parasita. Nas nossas observações com as famílias, inclusive quando nós conversamos, elas nos trazem várias receitas caseiras antigas, né? E que a gente sabe que algumas se utilizam e outras não, né? Como o caso de famílias que colocaram até neocídio na cabeça das crianças, né? Além de não fazer, não matar o piolho, ainda pode ocasionar um problema muito sério de saúde na criança. A escola realiza atividades voltadas diretamente para a prevenção de possíveis danos às crianças. No projeto Tchau Piolho, por exemplo, foi criado um ciclo de atividades que passa pelos berçários, jardins, chegando ao maternal. Eu acho muito importante esse projeto porque ele surgiu de uma necessidade que a gente estava enfrentando, né? Um problema muito sério nas turmas. E assim como um projeto que toda a escola se envolveu, a gente conseguiu o envolvimento de todas as famílias, né? Mas e os pequenos? Será que aprenderam como não pegar piolho? Tem que lavar a cabeça, tomar banho, passar o shampoo e o pente. Tem que lavar a cabeça e a mão, daí quando eu lavar a mão, daí pegar piolho da mão, daí dá o laço do colega, daí pega piolho. Para que a iniciativa dê certo, é preciso que a prevenção ultrapasse as paredes da escola e chegue também às famílias. Eles são ativos importantes para que o projeto siga dando certo. Na nossa escola de educação infantil, a gente tem a honra de ter essa grande parceria que são os pais na nossa escola. Sem essa parceria, com certeza, a gente não conseguiria realizar projetos tão bons, né? E que dessem tanta repercussão, não só para nós aqui dentro da escola, como para toda a comunidade que existe. Não só a nossa da Planalto Rio Branco, como de repente a comunidade lá do centro. Então, eles acabam levando todas as informações aprendidas dentro da nossa escola para os seus próprios familiares também. Tchau, meu amor! Tchau, meu amor! Tchau, meu amor! Região da Campanha, com céu claro e aumento da nebulosidade à tarde. Em Bagé, faz máxima de 14 graus. Em Pelotas, sol com algumas nuvens. As marcas variam de 6 a 17 graus. No Litoral Sul, aumento da nebulosidade à tarde. Em Rio Grande, máxima de 16 graus. 42 anos de idade, metade deles dedicados à música. Essa é Karina Burr, baiana que se radicou no Pernambuco, flertou com o Rock e a MPB e começou a lançar seus discos de 2010 para cá, sempre de maneira independente, sem contratos com gravadoras. Karina vai estar em Porto Alegre semana que vem para um show único. Quem vai nos falar agora sobre ela é a apresentadora do programa Estação Cultura, da FM Cultura, Liz de Bortoli. Boa tarde, Liz. Boa tarde, Lizelle. Boa tarde a todos. Bom, esse show da Karina Burr, então, que você comentou, ele vem pelo Unimusica do 2016, que traz vozes femininas esse ano, né? Vozes femininas muito fortes, muito interessantes. Já rolou aí a Maria Bethânia e a Jussara Marçal e ainda vem por aí Marlu e Miranda, as gaúchas Vanessa Longoni, Karina Levitam, Gútia Ramil e Gisele Desante e ainda encerra, então, com a Elza Soares. Bom, na próxima quinta-feira tem a Karina Burr, dia 4 de agosto, né? A partir das 8 horas da noite, ali no Salão de Atos da Urgues. A retirada de ingressos vai acontecer na terça-feira, a partir do dia 2 de agosto, das 9 horas da manhã até as 8 horas da noite, no Mezanino do Salão de Atos. E a retirada dos ingressos é mediante troca por um livro, um livro em bom estado, preferencialmente, né? Bom, a Karina Burr, nesse show, traz o seu álbum mais recente, chamado Selvática, que é um grito, assim, um grito feminista, um grito feminino, muito interessante, letras muito fortes. Ela tem muita influência do rock'n'roll, mas ela tem um sotaque verdadeiramente brasileiro. Ela é contestadora e, como eu falei, feminista. Ela também é atriz, então ela traz um show sempre muito performático. Ela que fez parte aí do Teatro Oficina. E eu, ano passado, eu assisti um show da Karina Burr, no Opinião, em que ela interpretou o álbum dos Secos e Molhados e foi, assim, espetacular, fantástico, super recomendo. É um show que vale a pena. Bom, ela, em 2010, quando lançou o primeiro disco dela, ela já foi eleita pela Associação Paulista de Críticos de Arte como, assim, artista do ano e figurou entre os top 10 da revista Rolling Stone. E a Karina, a multiartista, então, ela escreve, desenha, atua, canta e ela traz seus ideais impressos em todos esses trabalhos. Ela é extremamente talentosa, extremamente original e, para quem não conhece, então, essa é uma ótima oportunidade de conhecer o trabalho dela. Afinal, né, assim, um livro, trocar por um livro, assim, um ingresso de show, não é sempre que a gente pode, né? E quem não puder, então, procura seus discos. Ela está em todos os serviços de streaming, né, conhecidos aí. É só buscar, está tudo de graça pela internet. Por hoje é isso, então, pessoal. Que tenham todos aí um ótimo final de semana. E a gente ainda se encontra aqui pelas ondas sonoras da 107.7. A equipe de natação da França fez, nesta manhã, seu primeiro treino aberto no Grêmio Náutico União. A delegação francesa de natação chegou ao Rio Grande do Sul na última segunda-feira para um período de treinamentos e aclimatação antes dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, que começam no dia 5 de agosto. O grupo é composto por 28 atletas. A gente segue falando aí dos Jogos Olímpicos Rio 2016, que começam na próxima sexta-feira, dia 5 de agosto. O TVE Repórter deste domingo, às 10 da noite, vai mostrar a preparação de atletas gaúchos para a disputa dos Jogos. O programa é representado na quarta-feira, também às 10 da noite. O programa vai contar um pouco das vitórias brasileiras em Jogos Olímpicos. O repórter Newton Schiller acompanhou o cotidiano de treinos de vários atletas gaúchos classificados para disputar os Jogos no Rio de Janeiro. A reportagem conta a história e evolução dos atletas, mostra treinos, os últimos dias de preparação e os cuidados de cada atleta na busca por medalhas. Os atletas falam das suas expectativas e o caminho que tem a percorrer para conquistar uma medalha. Preservação da história. A obra de restauro da Catedral Metropolitana São Francisco de Paulo, em Pelotas, no sul do estado, entrou em uma nova fase. Agora, os trabalhos vão se concentrar na recuperação de janelas e esquadrias. Esse processo vai custar cerca de 440 mil reais, financiados pela Lei de Incentivo à Cultura. Detalhes na reportagem da TV UCEPEL. Antes de começar o serviço, vão ser identificadas as esquadrias que precisam de restauro. Esse processo se estende durante todo o mês de julho. O restauro efetivo vai de agosto até novembro. Conforme o andamento desse projeto e o término desse projeto, nós vamos entrar com outros projetos e outras etapas. A próxima etapa serão as esquadrias de madeira. Depois, uma outra etapa, o telhado. Depois, uma outra etapa, o revestimento externo. E assim, contemplando todos os bens da Catedral. Então, ela tem a aprovação do projeto, pelo IFAI, e também a aprovação para a licença da obra. O restauro das esquadrias deve custar cerca de 400 mil reais. A equipe responsável pelo projeto é que vai contratar as pessoas para trabalhar na obra. Optamos por essa forma de trabalho é porque nós faremos a contratação das pessoas que vão executar os serviços, porque a nossa ideia é trabalhar com formação de mão de obra. A gente tentar passar um pouco das técnicas corretas e adequadas para executar o restauro. Então, a gente vai contratar uma equipe e vai treinar essa equipe, que é uma mão de obra local, para poder propagar esse conhecimento, que possa ser disseminado e utilizado em outras coisas depois também. Todos os passos que nós realizamos são passos importantes, porque eles vão somando no restauro. Então, nós estamos muito felizes dando esse passo. E, como o tema diz, janelas, as janelas da alma, de fato, esse patrimônio arquitetônico e espiritual, ele abriga maravilhas. Então, cuidar desse patrimônio significa zelar também pelo patrimônio espiritual e pelo patrimônio histórico. O canal aberto volta na segunda-feira. Você fica agora com o Plano de Jogo. Outras informações no 2ª edição, às 7 da noite. Boa tarde. Outras informações no 2ª edição. Outras informações no 2ª edição.